Nesse vídeo eu trago uma dica para quem é artesão, trabalha com cola quente, fiz um organizador utilizando lata de batata e agora sim os bastões de cola quente estão todos organizados no ateliê. Dica top para você fazer e utilizar! Nesse vídeo eu trago uma ideia fácil, rápida para você reaproveitar aquelas colheres medidoras de leite em pó Colei aí no papelão, apliquei uma demão de tinta spray da Tecbond e esse é o resultado final Deixe o seu like, seu comentário, compartilhe a ideia com as suas amigas que tem colher medidora em casa e até então jogava no lixo, agora não mais! Vamos reciclar e decorar! Com apenas meia folha de cartolina vamos fazer uma folha de palmeira para decoração Fácil, rápido e para esse passo a passo você vai precisar da cola branca e cola quente da Tecbond Você vai decorar aí a sua casa, você pode também vender, presentear, fica um arranjo lindo Eu fiz apenas duas folhas que é para demonstração, mas faz aí quantas forem necessárias para colocar aí na sua decoração Deixe o seu like e compartilhe! Lata decorada com a tinta renda da Eliane Tanelli O resultado ficou incrível, olha como que é fácil trabalhar com essa tinta renda Eu vou deixar os contatos da Eliane Tanelli aqui na descrição do vídeo Você pode adquirir esses produtos com desconto através do cupom da Flávia Martins Que é o Flávia 5 E você vai fazer artesanatos incríveis para utilizar, presentear ou vender Deixe o seu like e compartilhe! Se o teclado do computador estragou, não jogue fora Vamos reciclar, dá para fazer muita arte com esse material E nesse vídeo eu trago uma ideia fácil, simples, que é um par de brincos Deixe o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as amigas Deixe o like e compartilhar o vídeo com as amigas E nos comentários estão aqui em R$ de mercado E nos comentários estão aqui em R$ de mercado E nos comentários estão aqui em R$ de mercado Obrigado.